Ministério Solidariedade Social no Enquantozaum MSSI, a rola verificação dados Bolsa da Mãe Condicional andos atribuíba a beneficiários Sira e Atina Rihonruarua no Ressentolo. Diretor Nacional de Assistência Social, Lucas Toysa Teten, da da Unidireção Solidariedade Social e a Município, a rola verificação dados Bolsa da Mãe Condicional, onde atualiza a falidade dos beneficiários. A razão é a rola verificação dados beneficiários em saber submeter a beneficiários FON, não excluir Sira na idade Lioona, também a Bolsa da Mãe Condicional, atribuíde para a barriga Sira, Rússia e da de Gero, Tosano e o Ressentolo. Além da lei, direzente apelamos para o beneficiário Sira, na BC Prensa requisito Bolsa da Mãe Condicional, atualiza a moça Sira no documento, na Assembleia de Identidade Eleitoral, no passaporte. Agora, para 2023, o processo de verificação, foi uma preparação depois da transição, da mandato do governo. E a Sorincelo, diretor executivo, a solução de eficiência Timor-Leste, a detele. Cesário da Silva, apreciou a política governo, nebe atribuímos bolsa da Mãe Condicional, balabaric a condição de eficiência. Maibê, neaparte suzeira bagoverno, atorrever fali decreto, lei referê, rode atribui, to labaric idade, sanhilo ressenen, tambato idade sanhilo ressenhito, maca emarro de eficiência, bele acesso, subsídio de eficiência. Eita, arreio, implicação balabaric xira, ato implicação positiva balabaric xira, ato bele retantulunruma, ori tulunxira, e em termos de nutrição, em termos de acesso à educação, nos e luta. Núne, emarro de eficiência, o la parte, mosse, enabal. Nere, que jito, emarro de eficiência, né, pertinente, tebe, satúje, tanidane, no a miha compaña, procesos, nisso, ni, ni a implicação, ni a desvantagem, ni da baita, vengirahare, lei, ne decreta, maca, labaric, husi, zero até, tina lima, tina lima, tina sanorresineng, tamo subsídio, ne be, atribui, vai amado de eficiência, né, só amado de eficiência, simu, vai ingira, ni a, 17 anos, vale, tem. Entretanto, total beneficiário, bolsa da mãe condicional, iatina rinrua, ronilo resinrua, hamuto, rinhunhatnulo resinlima, ponto, ato sualo, tolonilo resineng, o total pagamento, dolar americano, milhão lima, ponto, ato estolo, cianulo resineng, ponto, ato suida, ruanulo, albito, alves, Flavio Barros, RTTL. Atu retang, informaçã, factuais, não atuais, gete haluham, inscreva, iha canal, RTTL, hanenhan, butam, notificação, fo comentário, na fahe tutang, va media social, siraceluk.